Fala aí galera ligado no canal, prazer, Lucas na área e hoje pessoal vou responder a pergunta do Machado Irecê Bahia Seja muito bem-vindo Machado Cara, ele fez uma pergunta aqui no vídeo da Rappi, como corrigir erro no aplicativo Rappi Ele colocou aqui ó, meu cadastro foi aprovado, aí entra, deixa eu dar uma olhada aqui Aí entra e pede o código via SMS, só que no final do número não é o meu E quando tento pelo Gmail não chega código algum Cara, eu vou dar uma dica aqui pra você, primeiramente quero agradecer você aí pela pergunta, ok? Vou te dar uma dica aqui, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo o link do grupo no WhatsApp que nós temos aqui no canal, ok? Lá nesse grupo você vai entrar e vai pedir o número do suporte da Rappi, beleza? Então você entra lá, pede o número do suporte da Rappi e o pessoal vai te enviar Acho que são três contatos do suporte da Rappi onde você pode resolver esse problema Você vai falar diretamente lá com o pessoal da Rappi, tá? Então o pessoal que trabalha lá na plataforma da Rappi, eles conseguem fazer essa alteração aí Nos seus dados cadastrais pra você receber o seu código e conseguir acessar a plataforma, beleza? Então quero agradecer aí o Machado, beleza? Pessoal, pessoal que tá assistindo aí, se tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários Seu comentário pode se transformar num vídeo aqui pro canal, igual foi a questão do Machado aqui, beleza? Outra coisa, eu vou deixar aí na descrição do vídeo alguns links de indicação pra você conseguir trabalhar nas plataformas Tanto de entrega como de mobilidade Então com esses links de indicação a sua aprovação é rápida, prática e garantida Então corre lá, se inscreve, se cadastra e bora ganhar dinheiro Meu nome é Lucas Nacre e esse é o nosso canal Fui!